Os golpes começaram há cerca de um ano. Quatro boletins de ocorrência já foram abertos. O golpista usa fotos do Renato para enganar pessoas que estão interessadas em comprar carro. E ele dá golpe nas pessoas com a minha imagem. Ele usa o Facebook, Instagram, ele usa OLX, ele usa todos os portais de internet 24 horas para ficar dando golpe nas pessoas. A conta do golpista no WhatsApp é comercial. Lá ele avisa que trabalha com venda, troca, compra e financiamento de carros. E que o atendimento é das 8 às 18 horas. Nas redes sociais o homem usa o nome de Rodrigo Portugal, mas todas as fotos são do Renato. Em uma das postagens ele usa até uma foto do Renato com um amigo e na legenda fala de uma amizade que já dura mais de 13 anos. Em outra, a foto do Renato com o pai e parabeniza o paizão pela data do aniversário. Tudo para passar uma imagem com credibilidade. Meu filho posta a foto entregando os vídeos aqui da loja, no Facebook. E o que o cara fez? Ele pega a foto de um vereador que tinha aparecido, que a gente estava entregando o carro para ele. Ele pegou essa foto, pôs no status dele lá e publicou essa foto. Como se fosse o vereador, a foto do meu filho e o vereador junto. Pai e filho ainda não tomaram prejuízo financeiro, mas algo muito precioso está sendo manchado. A imagem deles. Uma pessoa depositou o dinheiro e printou a minha foto no grupo do Facebook. Esse vagabundo está dando golpes de pessoas humildes. E a minha irmã viu e chegou até mim e várias pessoas embaixo comentando, me chamando de vagabundo, tem que apagar o meu CPF. E assim, é um transtorno gigante, né? No mês 10, a gente estava no Facebook, eu estava em casa da minha esposa. Aí um rapaz, um amigo da minha filha colocou, olha, está usando a imagem do seu pai e do seu filho aqui, do seu irmão. Aí a gente entrou no Facebook, conseguiu lá a menina de Caldas Novas. Ela mora em Londres, estava passeando em Caldas Novas. Aí ela ligou para esse cara, mandou dois mil reais para ele e o cara bloqueou ela de imediato. Aí o que aconteceu? Ela começou a publicar, olha, são estrenatários esses dois aí, são vagabundos, estão aplicando golpes na internet. O golpe consiste na venda de carros pela internet. O homem anuncia o carro barato, com ótimas condições de pagamento. Nesse anúncio mesmo tem um Uno Mille, um carro que nem existe aqui na empresa do Renato. Ele pede 1.500 de entrada e mais suaves prestações de 499 reais. Algo tentador para quem precisa comprar um veículo e não tem muito dinheiro para pagar. Mas é realmente nessas propostas tentadoras que mora o perigo. As pessoas na hora de comprar, em vez de pesquisar o cara, porque nada vem fácil, nada vem fácil. Então como se acha barato, em vez de pesquisar o cara, não. Já vai, passa o depósito para ele. Depois que vem o que é lesada, aí começa a pesquisar. Por causa dos golpes, o Renato parou de postar fotos pessoais e excluiu todos os perfis que ele tinha nas redes. Usa só o perfil da loja e teme que o golpista comece a usar as fotos que também são postadas lá. Enquanto tem gente que acredita no golpista Rodrigo Portugal e deposita dinheiro na conta pessoal dele, tem os empresários que estão preocupados com o resultado que tudo isso pode causar. O cara não quer, quando ele leva golpe, a pessoa está lesada, eu não quero nem saber. Já chega, não tiro na cara do meu filho, mata meu filho. Tentamos falar com o golpista mostrando ter interesse em um dos carros anunciados. Mas apenas uma resposta automática apareceu, dizendo que estava ansioso para nos atender.